. Como foi essa situação de viajar junto com o adversário de quarta, chegar a bater o papo, conversar e falar sobre esse jogo de quarta-feira? Boa noite. Foi uma situação meio inusitada, né? Encontramos ele lá no Atlético. Cheguei a conversar com alguns que eu conheço, que eu joguei contra, e alguns dos dois ali que eu cheguei a jogar junto. Conversarmos sobre o jogo, desde o Zay Short, mas que a gente saia vencedor do jogo. O Leonardo, o Edilson está suspenso, o Léo Moura está voltando de lesão. Você acha que pode ser titular na quarta-feira? Cara, eu posso. Estou preparado para jogar, né? Venho trabalhando bastante, mas sei que também tem outros jogadores que têm condições de entrar titular. O que o professor optar ali, eu sei que vai dar conta do recado. Agora, aqui na cidade tem uma boa história com você, né? Você começou aqui no Vila Nova. Sim, sim. Tenho boas lembranças aqui. Foi quando tudo começou. Minha família toda quase mora aqui. Então, estou feliz de estar voltando aqui. O Léo, esse momento é especial para você, mas vai jogar contra o Lanterna, né? O Grêmio é um time de camisa forte contra o Lanterna da competição, mas que vem de vitória. E aí, esse Atlético? Não, não. Sabemos que são o Lanterna, mas vieram de vitória e o Campeonato Brasileiro também não tem jogo fácil. Independente se você vai jogar contra um time que está na zona de rebaixamento ou no G4, sabemos que é um jogo difícil. Temos que respeitar bastante o adversário, trabalhar forte para chegar na quarta e fazer um bom jogo e sair daqui com a vitória. Às vezes, o Grêmio tem mais facilidades fora que os times mais abertos. O Santos é um exemplo. O time se fecha na arena e fica mais difícil. Vocês esperam o Atlético Goianiense por jogar em casa um time ofensivo ou até pelo contexto dos times o jogo vai ser de tanta retranca como foi com o Santos, por exemplo? Cara, a gente não pode falar muito sobre a maneira que eles vão jogar e a maneira que eles vão vir. A gente sabe que na arena geralmente os times vão retrancados, mas jogando em casa e eles, com o apoio da torcida deles, e vieram de uma vitória também, isso ajuda bastante a eles, mas eu não posso falar muito da maneira que eles vão jogar. A gente pensa muito no nosso time, que não muda jogando em casa e fora. O que a gente quer é manter nosso padrão de jogo e sair daqui com o cara. Quais os pontos que o Grêmio pode explorar as deficiências do Atlético no jogo de quarta-feira? Não, a gente tem que manter o que a gente vem fazendo nos outros jogos. Está dando certo assim, então não tem por que mudar. A gente jogando fora ou dentro de casa, a gente está mantendo um padrão, está jogando da mesma maneira. E isso é a identidade do nosso time, posso dizer assim. Então a gente vai trabalhar da mesma forma para chegar na quarta e sair daqui com três pontos. Para quem não te conhece muito, o que você faria a sua apresentação para o torcedor do Grêmio? Cara, eu sou um jogador bastante tímido, então às vezes muita gente não me conhece do meu lado de Leonardo. Mas para ela me apresentar, seria um jogador que gosta de tocar bem a bola, gosta de chegar perto, fazer aproximação com a tabela. Quem não conhece o mexer de jogo sabe, então a torcedora do Grêmio pode esperar muita vontade e muita raça do Leonardo. Ô Leonardo, quem não acompanhou muito a sua carreira depois que você saiu do Vila, como é que foi até chegar nesse momento na equipe do Grêmio? Eu lembro ali debaixo das magueiras, você, seu pai, fica, não fica, quando é que eu vou ter a primeira oportunidade como profissional? O que foi da vida do Leonardo depois que saiu do Vila? Bom, depois que saí do Vila eu tive a passagem pelo Vila, né? Fiquei dois anos lá, tive uma decência e tive um acesso. Então, eu ano passado subi com boa para a Série B, como de campeões, e isso me rendeu frutos bons. Então, hoje eu estou colhendo o que eu plantei bastante lá no Vila, com você, eu comprei bastante ali desde a base. Então, fico feliz de te reencontrar também, mas você, você é um cara que sabe que batalhei bastante para estar aqui. E hoje fico muito feliz de estar voltando ao Grêmio e vestir na comunidade do Grêmio.